Esse é o Top DJ DJ Brinquedo Aqui, o Chicote Estrala A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um vá pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Se tu queres, então pega Você fugiu de mim quando eu te procurei Não quis me ouvir, nem parou, nem deu bola pro trenzinho O que cê fez pra mim tinha vários contratinhos Eu larguei tudo porque tudo que eu queria era você E essa terra, eu fui água e pedra dura Olha a gente se beijando, é desse jeito que eu Surto te amando E esse doce que cê faz é o que dá pimenta Surto te amando E esse doce que cê faz é o que dá pimenta É desse jeito que eu Surto te amando E esse doce que cê faz é o que dá pimenta É desse jeito que eu Surto te amando E esse doce que cê faz é o que dá pimenta E mistura toda a vida Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estava o decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A boa não se mata É banda cheiro de paixão E aí concorrência Chora menos invejoso Cheguei em casa e fico entretencido A minha porta não encontrei em tela Um badarrou pra todo que virar Vim na cama, um bilhete e escrevo por ela Esse bilhete me dizia sim Que me amou enquanto foi possível Cabe ser tempo é perder a razão Falei com coração Meu melhor amigo Se não tá bom assim Então pode voltar Pra casa da sua mãe Então vou te procurar Precure um outro alguém Que te faça bem Um pouco pra mim Precisa Chega de ser preaço De me iludir Fazer o impossível Pra te ver feliz Esquecer você Chega de sofrer Eu vou cuidar de mim Ei, ei, pequeno Credo, vó Frita, véi, arada Aconteceu do nada Eu nem planejei Mas tudo na vida Tem uma primeira vez Mas é que eu já tenho alguém Que me faz tão bem A consciência tá pesada Mais que uma tonelada E a vergonha me dando bocada Como é que eu deixo ela de lado? Cera do tempo do meu bolso em um quadrado Juntava os trocos Com a tomada sopa gelada E pra chegar no nível dela Tem que comer comigo Muito pouco mortadela Como eu deixo ela de lado Cera do tempo do meu bolso em um quadrado Juntava os trocos Com a tomada sopa gelada E pra chegar no nível dela Tem que comer comigo Muito pouco mortadela Como eu deixo ela de lado Arruma essa cristia que eu vou pra lá Tem uma morena diz que me quer bem Arruma essa cristia que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota 100 Arruma essa cristia que eu vou pra lá Tem uma morena diz que me quer bem Arruma essa cristia que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota 100 Quando eu chegar no teu confissionário Mas depende dos pecados Não sei só com ela Essa morena linda diz que tá na minha E padre te confesso também tô na dela Já tô namorando até segunda-feira Já tô indo até durmo lá na casa dela Arruma essa cristia que eu vou casar Arruma essa cristia que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota 100 Para essa morena eu dou nota 100 Arruma essa cristia que eu vou pra lá Tem uma morena diz que me quer bem Arruma essa cristia que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota a cem Arruga a sacristia que eu vou pra lá Tem uma morena que eu vou pra lá